para o futuro. É muito, muito bom estar aqui hoje. Muito obrigado por me dar essas perguntas. Obrigado, Andrew. Bom, a partir desse ano, a City Foundation passou a apoiar o New Ventures em nível global. Ou seja, esse apoio não é apenas o programa New Ventures Brasil, é um apoio a todos os outros programas também. É muito bom receber novos apoiadores. E é por isso que eu agradeço a presença do Anthony aqui e passo a palavra a ele, esperando que a gente possa contar com o apoio da City Foundation em próximos ciclos do New Ventures. Por favor, Anthony. Obrigado, André. Doutor Raimundo, boa tarde, Andrew. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para o City participar desse projeto, que, na verdade, já vem acontecendo já há alguns anos em parceria com o World Resources Institute. E é uma parceria que agora nós estendemos ao Brasil. O City no Brasil é uma organização que está aí há quase 94 anos de operação ininterrupta. Abrimos a nossa primeira agência em abril de 1915. E eu posso garantir para vocês que, desde o primeiro momento, o City investe e vem investindo cada vez mais em temas ligados à responsabilidade socioambiental e à sustentabilidade. Mais recentemente, esse tema tem sido pauta de discussões estratégicas a respeito dos negócios da companhia no Brasil e no mundo. Pegando aqui um pouco também um gancho do doutor Raimundo, da inclusão desse debate e a importância da inclusão desse debate dentro das estratégias de negócios das empresas. As empresas hoje têm um papel fundamental, na nossa opinião, de ajudar o desenvolvimento da sociedade, de ajudar no desenvolvimento da economia do país. E isso vai ser somente possível se as empresas realmente se engajarem no desenvolvimento dos seus negócios. Não somente através, por meio da filantropia, digamos assim, mais tradicional, mas sim realmente incorporando os conceitos, os valores de responsabilidade socioambiental na sua operação. Nos últimos dois anos, para o City aqui no Brasil, foram dois anos muito importantes de mudanças e de incorporação desses conceitos. Fizemos um grande trabalho de análise de toda a atuação do City em termos de responsabilidade socioambiental, trabalhando com várias organizações diferentes, na identificação dos potenciais que a organização teria aqui. E estamos, nos últimos dois anos, novamente, incorporando esses princípios ao nosso negócio. Somente esse ano já lançamos dois novos produtos sustentáveis, que são os dois primeiros produtos do City, produtos sustentáveis no Brasil, seguindo uma linha internacional, ditada pela City Foundation. E aqui no Brasil, nós representamos a City Foundation no nosso investimento social privado, que vem de encontro exatamente com todos os princípios da New Ventures, que é apoiar o empreendedorismo sustentável no país. Além de termos outros programas ambientais e sociais no país. Hoje o City tem aproximadamente 25 projetos sociais no Brasil, de norte a sul, sendo que desses 25, oito são ligados a projetos de sustentabilidade ambiental. E, além de outros projetos nossos, que já temos em andamento, voltados ao fomento do empreendedorismo nesse país. Então, novamente, eu queria agradecer aqui a parceria, a oportunidade de participar desse evento com vocês. Agradecer ao André e ao Mário por toda a coordenação desse programa, e dos outros também, que nós temos em conjunto, e certamente viramos a ter. E nós nos comprometemos a retrabalhar em conjunto com vocês no desenvolvimento desses programas. Muito obrigado. Bem, então, encerramos dessa forma a abertura do evento. Agradeço ao Andrew, ao Dr. Magliano, Anthony, muito obrigado por tudo, por essa excelente abertura. Acho que deu um pouco do tom do que a gente quer discutir ao longo do dia. Convido agora, então, para a segunda mesa, sustentabilidade empresarial do Capital Semente e a Bolsa de Valores, o Mário Monzoni, que é professor da AGV, coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade, e o Luiz Maia, da Tripod Investment, e também representando aqui o Instituto BMF Bovespa. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Amém.